Oba, tudo bom? E bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou começar a jogar Death's Door aí pra vocês e vamos ver qual foi do joguinho, mano. Vambora. Novo jogo. Iniciar. Vambora, eu não sei nada, eu não sei nada do jogo. Tô limpo. Tô clean. Busão da madrugada. Próxima parada. Peraí, achei lá a motorista do ônibus. Próxima parada, sede do comitê dos ceifadores. Ponto final. Ponto final? Olha eu aí. Ah, eu sou lindo. Toma, toma, toma. Já toma, já toma. Ó, eu tenho um dodge, tudo bem. E... Oh! Que isso, é um arco? Como é que eu atiro? Eu não sei como é que eu atiro. Eu não sei como eu atiro o meu arquinho. Não! Tá, chega de piada. E ali minha vida, eu já perdi uma vidinha porque eu fui meio burro. E aqui alguma coisa? Ah, inspecionar. Clique. Parece que o telefone não está conectado a nada. Ah, mano, qual foi aí? Tem como eu correr? Vou segurar o botão? Não? Nada? Olha isso! Eu tenho um mega... Tá bom. Alô, alô, peixe? Não? E tu? E aí, mendiguinho? Não tenho almas. Nem coisinhas brilhantes, nem preocupações. Tá bom. Não preciso se preocupar com nada, né? Não posso interagir com... Não posso interagir aqui com o ambiente, né? Com as paradas do ambiente. Uma triste realidade do nosso dia a dia. Eu amo quando você bate nas coisas e elas quebram assim, mas... Tudo bem. Não é necessário. Alô? Bilheteria fechada. Saí pra consertar um encantamento quebrado. Falsinha... Três ou quatro anos? Como assim, mano? Como assim? O cara vai demorar três anos pra chegar aqui. E tu? Sim, tudo em ordem. Pode passar, meu chapa. Valeu, meu chapinha. Não é isso, mano. Vambora. X? O que é X? Nada, assim. Não tem mais nada pra eu falar. Eu passei aqui, fez um Xão, assim. Tudo em ordem. Eu posso passar? Tá bom, então. Câmara das portas. Sede do comitê de ceifadores. Então, aparentemente, eu sou um ceifador. E aí, meu bom? É melhor você ir nessa. Não vai querer se atrasar, não é? É, eu quero. Eu sou big fã de atrasos. Eu amo me atrasar. Ó, isso aqui dá pra quebrar. Um mega... Um arco. Eu não sei usar meu arco ainda. Ó. É bola, é bolinha. Ai. E aí, tudo bom? Assis, o assistente. Ora, ora, ora. Olha só quem apareceu pra trabalhar. Nada de ajuda pra você. Porque, como dizem, quem cedo madruga... Enfim. Bem, esse é o dia de sorte. Eu tenho uma alma pra você ceifar. E não é qualquer alma. É uma alma gigante. Imagine a comissão de uma dessas. Espero que não tenha esquecido o seu treinamento. Muita atenção, porque almas gigantes não costumam ir em paz. Sua porta vai surgir agora. Alma gigante? Eu vou matar um gigante. É isso. Essa parada. Eu vou ter que ir e assassinar um gigante pra roubar a alma dele. Eu acho que é isso, mano. Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga. Mas lembre-se. A porta vai continuar aberta até você retornar com sua alma designada. Enquanto sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então seja breve. O que é isso, mano? Ceifar almas para controlar as portas só pra podermos ceifar mais almas. E o ciclo se repete eternamente. Como uma engrenagem em uma máquina, não é? Enfim, vai indo nessa e tome cuidado. Se você morrer, a papelada vai ser enorme. E eu não tenho tempo pra isso. Ah, que isso. Eu não vou morrer, não. Fica tranquilo. E aí, chefinho? Tá memindo? E tu? Puxa vida, eu adoro digitar. Eu nunca me canso. É a Agatha. Ela nunca se cansa. Tá bom, você tem mais alguma coisa pra me falar aí ou assiste? Sua porta está na plataforma principal. Até mais ver. Valeu, assiste. Até mais ver, mano. Tem como eu ir de elevator? Yes. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Deixa eu dar uma checada aqui antes, né? Eu quero dar uma leve de uma explorada. Eu ainda consigo descobrir como é que eu atiro meu arco. Tá bom, tô lindo, mas eu tô sem flecha. Ah, eu tenho um limite de flechas. Tá bom, tá bom. Como é que eu recupero minhas flechas? Aí eu já não sei. O que é isso aqui? Esse vaso. Não consigo interagir com o vaso. Não consigo interagir com nada, né? Aqui tá trancado. Oh, não. Oxe. Pegar? Peguei uma brisa aqui. O que é isso? Você encontrou um guarda-chuva descartado. O item perfeito para manter suas penas secas quando chover. Você pode equipá-lo no menu de armas. Cadê o menu de armas? Armas. Guarda-chuva. Como é que eu uso isso aqui? Equipei. Um guarda-chuva provavelmente não seria muito útil em combate, mas com certeza pode manter suas penas secas se o tempo estiver ruim. Vou de guarda-chuva. Oh, é a mesma coisa. Mas olha que lindo. Não vou usar guarda-chuva, vou usar minha espada mesmo. Vambora então, né? Abra-te-sesamo. Cheguei, chegando. Arvoredo dos espíritos. Então eu tô envelhecendo. Como é que funciona esse bagulho de envelhecer? Se eu tomar dano, é isso? Mas eu já tomei um dano porque eu caí daquele lado lá, mano. Eu caí no abismo. Pressione A para rolar. Flum. Valeu, obrigado. Isso aqui é um secret, né? Não? Tá bom. Não dá nem pra cortar os cogumelos, mano. Oxe! Uh, pequenininho, ó. Bonitinho. Fecha aí. Ele tá me seguindo? Ele me ama. Ah, que lindo. Ah, não. Vem, me segue. Pode vir, pode vir, galera. Vem vocês dois aqui também, né? Isso aqui. Ah, tá bom, tá bom. Ah, eles ficaram com medo. Vem, vem. Eu sou amigo, não comida. Agora eu tenho que chegar lá em cima. Como que eu chego lá em cima? Eu não sei. Aqui, ó, com um arco. Mas eu não tenho bala. Eu não tenho tiro. E agora que eu não tenho tiro, mano? Ó, batendo os cogumelinhos. Recupero meu tiro. Agora sim. Me dá de volta o meu tiro. Toma. Mas o que que tem pra cá? Espinhos? Não, se eu for pra cá vai fechar e tem um boss ali. O que que é isso? Tá bom, é um boss. É boss. Espírito demoníaco da floresta. Venha, lute comigo. Tá bom, três. Ah, tá. Ai, que isso? Tomei. Não gira muito não. Aí, ela ativou os quatro. Tomei, vou morrer. Vou morrer. Vou instar. Que isso? Toma, flechada. Toma, mais uma. Ai. Ah, eu pensei que eu fosse poder atacar, mas não deu. Morte. Nasci. E agora eu tô mais idoso? Será que eu tô mais idoso? É isso? Mas agora eu vou estriquinar com ela. Aí, já tomei. Igual um bobão. Vou carregar. Toma um carregadinho. Oxi. Tá de pé. Levantou. Se eu bater no... Isso. Eu errei. Não? Agora nesse aqui? Yes. Caiu, caiu. Tá down. Yes, boy. Let's go. Ó a minha dancinha. Ah, não. Que isso, irmão? Isso, o cara vem e bate na minha nuca, assim, nas costas. Ó, consegui 100 almas. Ó, os meus amiguinhos. Ah, não. Que coisa linda. Eu amei esse jogo. Vambora. Adentrar. E aí, galera. Tudo bom? Cemitério perdido? Olá, olá. Ah, não. Mentira que isso rolou. Mentira que isso rola. Você pode só andar. Você anda pra fora do mapa. É isso. É assim que acontece. Olha só que macabro, mano. Tá meio macabro aqui o cemitério. Toma. Tô gostando da trilha sonora. Uh, o que que é aquilo ali? É uma noz? Uma noz brilhante? Olha o cara que me matou. Safado salafrário. Ele é um corvo também, gigante. Vai estriquinar com a vida dele, já, já. E essa fogueira aqui? Alguma coisa? Não, nada? Eu posso subir a escada ou ir nessa porta. Eu acho que eu vou na porta primeiro. Ai. Nice. As caixas eu quebro. Tudo bem. O que que tem aqui? Oh, meu amendoim. Você obteve uma semente da vida. Plante uma dessas em um vaso verde para gerar frutos da alma. Que podem ser consumidos para restaurar sua vida. Ah, eu tenho que plantar isso. E onde é que eu consigo? Um vaso, hein? Então, tipo, minha poção de cura? Isso aqui é um vaso verde? Não. Eu vou subir essa escada aqui. Use. Ele subindinho. É muito bonitinho. Olha, tem uns esquisitoides ali. Uns diabretes. Vixi, mano. Eu pensei que fosse só boss o jogo. Mas não, né? Não. Olha o meu esquisito. Morreu em dois hits. Caiu morto. Não consigo fazer nada. Não tem loot. Ele não me dropa um lootzinho. Olha uma placa. Ler. Kumi. Ah, o Kumi. Que jogo bom. Que jogo bom. Só o Kumi interessa. Isso aqui. Oh, almas. 100 almas. Você obteve uma massa de energia de almas. Eu ganhei exatamente o mesmo número de almas que eu ganhei por matar um boss achando assim no chão. Gaste energia de alma para melhorias do seu fador na câmera das portas. Onde é que é a câmera das portas? Não sei. Oh, o que é isso aqui? Uma chave? Ativar. É um checkpoint? Oh, aí eu gostei. Aí eu achei interessante. Se eu entrar aqui só para ver se é um checkpoint mesmo. Cemitério perdido. Ah, legal. Corvinho. Estou sentindo uma grande presença de energia de alma. Venha cá trocar essas almas para ganhar vantagens em combate. Vem, vem, bebê. Vem. Vem, papai. Poxa, peraí. Você, fumante. Puxa. Você perdeu sua alma designada? Aí complicou, meu chapa. Os últimos anos têm sido muito tranquilos. São avanços na medicina ou coisa assim. Imagino. É o maior tédio. Precisamos de uma nova peixe, senão vou à falência. Cara, que é a morte. A gente é a morte, né? E aí, paizinho? Bem-vindo ao repositório de almas. Gostaria de expandir suas habilidades de combate? Mas é óbvio, meu chapa. Mas custa 400. Eu não tenho grana. É, então isso aqui é basicamente dano do ataque, velocidade de ataque, velocidade de movimento e isso aqui é magia. Tudo bem, tudo bem. Quando eu tiver mais grana eu volto aqui para upar mais. Mas agora eu vou só ralar daqui e vou voltar para... Exatamente. Fala, rapaziada. Uh, umas alminhas, mas sem almas. Isso aí é gostoso demais. Isso aqui é uma porta secreta que provavelmente eu vou ativar depois, né? Tudo bem. Então eu vou subir aqui essa escadinha só para ver de qual foi. Já tem um esquisito aqui. Morra! E uma sementinha. Eu não sei porque serve ainda. Mas eventualmente eu vou descobrir. Ih, eu só me joguei, mano. Eu pensei que fosse rolar uma animaçãozinha. Mas eu só caí. E tu, seu esquisito? Um só? Ah, um hit ele morre? Easy peasy. Eles me dão uma alma a cada. Coitados. E tu? Ai, três hits. Tá bom, três hits nesse cara. Eu não tenho uma chave. Hum. Aqui um vaso verde. Me dá. Plantar semente. Óbvio. Consumir. Aí eu curei. Ah, tá. Então eu só vou poder curar nesses vasos se eu tiver semente. Porco. Ah, e abriu aqui. Entendi. Ah, eu sou muito bom. Fala dele. Agora a gente ativa isso aqui. E pega a chave. Nice. Tamo bem. Não consigo abrir isso aqui com a chave, mano. Que sacanagem. Aqui. A chave é pra cá, obviamente. Let's go. Ih, lá vem. É um bichão. É um esquisito. Ele tem uma cara... Ih, ele rola. Caiu. Opa. Vai rolar. Caiu. Carreguei. Tomou. Morreu. Quebrei. Ai, mano. Socorro. Oh, fala dele. Fala dele. Vou carregar. Quem vem? Quem vem? Tomou. Ah, não. Muito easy. É um bisonho. Isso, o cara é muito bom. Nice, guys. Come on, nice. Ui, lele. Burro. Muito bobão. Olha, que ainda tem um vaso aqui se eu precisasse me curar, mas eu não preciso, eu não vou gastar semente à toa, não, porque eu não sou bobo. Gostei, mano. O combate do joguinho tá da hora, tá legal. Tá gostoso. Quero ver quando eu pegar mais habilidades, mais truques, ficar mais forte com o Memel. Opa, e aí, meu bom? Tudo bem? Bom dia, primo. Ah, um ceifador. Meu tempo neste mundo acabou. Acabou, meu querido. Já era pra você. Você e fato a alma. Você fica esperto aí. Eu vou... Eu vou enterrar ele? Eu não vou cair aqui, né? Eu vou... Vou ter que assassinar ele. Eu vou assassinar ele com uma flechada no peito. Foi mal, meu bom. Não dá. Tome. Infelizmente, eu ainda vivo. Perdão. Quem sabe se você tentar me acertar com um ataque mais forte. Então toma esse aqui, então. Pau. Não. Ainda estou aqui e continuo vivendo. E se você tentar pegar impulso? Incomodar um ataque com impulso? Não, não, não. Oh. Desculpe. Não é culpa sua. Acontece com qualquer um. Acho que carrega o fardo da vida infinita. Não consigo explicar. E já passei incontáveis anos buscando uma resposta. Meu nome é Epitáfio. Oh. Eu guardo os túmulos dessa montanha sagrada. Ah. Se você acha que ganhou mais força, vem tentar me matar de novo. Ah, então eu tenho que voltar forte aqui pra matar o Epitáfio. Tá bom. Eventualmente eu vou acabar matando o Epitáfio. Mas eu não queria, porque ele é da horíssima, mano. Eu amei ele. Fala, Epitáfio. Fique à vontade para passar por aqui quando quiser, ceifador. Isso, Epitáfio. Tamo junto, meu melhor amigo. E se eu cair? Agora eu vou cair aqui. Não dá. Ó, o que que tem aqui? Aqui jaz o guardião da porta. Defensor da origem e guarida das almas perdidas. O que que é guarida? Eu não sei. Caraca, mano. O cara era bravo. Olha que lindo. E o bonito ali. Mano, eu já estou completamente perdido. Eu não sei pra onde ir, o que fazer, quem eu devo seguir. Eu sei que tem uma alminha ali em cima. Alô, alô, alô. Nada na caverninha. Ó, é aqui que pega a alminha. É óbvio, mas sem almas pro papai. Aí, uma galerinha. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Eu tenho medo desse cara. Não preciso ter medo. Olha só o que que eu ia deixar passar, hein. Uma sementinha de gostosura. E tu? Marujo perdido. Quem é o Marujo? Primeiro eu vou entrar aqui na cabaninha e inspecionar. Essa estrutura simples tem uma gêmea. Um segredo está escondido aqui. Ah, então tem algum secret aqui. Que deve... A resposta deve estar na gêmea. Onde é que está a gêmea? Ali? Não. Não sei. Isso aqui. Cadê o Marujo? Cadê os cavadus? Cadê as pá? Não tem Marujo nenhum, mano. A placa mentiu pra mim. A musiquinha do jogo está muito boa, hein. Realmente estão de parabéns. Olha aqui a alavanca. Lindo. Nossa, nasceu uma escada. Que coisa gostosa. Já tem um esquisito ali embaixo me esperando, né. Mas eu acho que eu já estive ali embaixo onde tem aquele esquisito. Oh. Olha o secret. Olha eu achando o secret. Mas antes... Antes de ir no secret. Calma aí. Eu quero isso. Ah, não posso explodir isso aqui? Sério? Nem com flecha. Com nada. Não consigo. Vou descendo aqui, então. O que tem na caverna? Oh, rezar no santuário. Oh, Deus bicudo. Me dê forças para ser um bom corvinho. Um pedaço de não sei o quê. O santuário antigo oferece um fragmento de cristal de vitalidade. Colete quatro para expandir o limite da sua vitalidade. Então eu tenho que achar esses bagulhos e pegar coisas para aumentar a minha vida. Tá bom. Então tá bom, mano. Eu tenho que ficar de olho nos segredos para achar bagulho para upar a minha vida. Calma. Nossa. Assassinei o maluco. Numa só. Oh, yes. Tá easy. Tá easy o game, hein? Peguei mais uma sementinha ali e eu vou descer aqui rapidamente. Oh. Que lindo. Ai, ai, ai. Não faz isso comigo, não. Já tem um bagulho de cura. Eu não sei se as curas são um por um. Tipo, se eu gastar uma semente eu ganho uma cura ou o quê. Mas eu vou economizar mais um por enquanto só para ver de qual que foi. Ó, um besonho. Ai, o mago. Não. O que ele tá fazendo? Ele é posto. Morreu. Mais magos, não. Ainda bem que não foram mais magos. Ali tem o mago. Não, eu esqueci que você cai nesse jogo para valer. Ai, eu não quero morrer. Eu consigo voltar aqui e me curar? Eu consigo voltar e me curar? Cura, 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 cura. Consome. Ai, cura tudo. Cura tudo, irmão. Tamo nice. Tô vivaz, tô vivaz. Ah, eu pensei que ele fosse rolar para longe. Ele não foi para longe. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Toma. Tá vivo ainda? Ah. Uh. Nossa. Toma, então. Tem muitos. Ai, tomei do mago. Eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Matei todos esses otarianos e não ganhei nada. Será que eu podia só ter corrido? Se eu pudesse só ter corrido, ia ter sido easy, hein? Oh, outra alavanca que vai ativar mais um atalho para mim. Obrigado. Não vou precisar ficar dando voltas e voltas. Agora eu posso só vir para cá, mano. Opa. Agora sim é o boss de verdade. Não. É uma casa inteira. É o castelo. Como assim o castelo é o boss? Guardião da porta. Ele é só o guardião. Ai. Vamos lá. Já toma. Nossa. Doeu, 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 doeu. Oh, yes. Tamo nice. Errei, errei. Esse é novo. Esse aí é novo. Ih, o que é isso? Tá voando. Não, aí eu não gostei. Ah, ele tá mirando em mim. Uau. Não, não. O que é isso? Eu tenho que acertar ele? Rala. Toma tiro. Toma tiro. Toma tiro. Ele tá... O que é isso? Ele tá voando. Tamo nice. Não. Isso não. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. Ficou de longe, vai tomar tiro. Aí ele tá mirando muito em mim. Não, não, por favor. Quando ele fica soltando essa fumaça, eu não consigo chegar perto dele. Toma. Toma, toma. Ai, o que é isso? Não. Não. Tomei um sem querer. Não acredito. E agora, mano? Ai, que medo que eu tenho pela minha vida. Yes. 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 Um único hitzinho. De primeira. Vamos, time. Ai, ai. Cuidado, que ele pode dar dano depois da morte. Tem inimigo que faz isso em vários jogos e eu tenho medo. Traumatizado. Ganhamos, time. Ó, e isso aqui é o mesmo bagulho do marinheiro. Acho que eu tenho que acender isso aqui de alguma forma. Mas não sei como. E a plaquinha? Ruínas altas. Ih, ainda não quero ir pras ruínas, não. Tô bem, mano. Calma. Ativa isso aqui. E lê a placa. Cume. Só o cume interessa. Vamos de elevador. Alô, alô. Onde é que eu tô? Provavelmente eu já estive aqui. Ali tem uma alavanca. Significa que eu provavelmente já levantei ela. Não sei, eu vou lá ver. Não, não tinha levantado porque ela abriu um atalho pra mim. Que coisa linda. Olha ali. Ah, eu quero ir ali, mano. Eu quero pegar essas almas. Como é que eu chego ali? Deve ser algum tipo de teleporte essa pedra ali esquisita. Deve ser alguma coisa, mano. Eu não tô ligado ainda. Mas olha que delícia que tem aqui. Vou plantar uma sementinha. Vou consumir minha semente de figo. Pra lá tem alguma brisa intensa. Tem uma chave aqui que eu não consigo pegar ainda, infelizmente. E aqui eu vou usar a chave. Essa porra precisa de uma chave. Ah, tá. Olha só isso aqui. Peguei. Você encontrou um incenso. O cheiro é bem forte. E o que eu faço com o incenso? Ele é uma coisa brilhante? Incenso. Incenso usado em rituais antigos para ajudar os mortos em sua passagem para a próxima vida e marcar o odor dos cadáveres no processo de embalsamento. O rótulo na lateral diz Incenso da expiação. Não, incenso da expiação. Perfeito para mascarar o odor de cadáver em decomposição. Da hora, mano. Eu tenho um incenso pra esconder meus corpos. Acho que isso são só colecionáveis no jogo mesmo. Da hora, mano. Da hora, da hora. E aí, mano? Matei o castelo ambulante. Não posso pegar a chave? Que triste. Vamos aqui pra imensidão, então. Ah, o meu avô! Fala aí, vovô. Onde tá alma, hein? Que bolona. Ah, olá, jovem. Me desculpe pelo cascudo, mas eu precisava daquela alma. Ah, tudo bem, mano. Sabe, já fui ceifador assim como você. Anos atrás, minha alma designada fugiu da captura. Foram necessários muitos meses para descobri-la neste local. Ao chegar, descobri que ela tinha, de certa forma, passado por esta porta. Inconcebível. Sabe onde estamos, jovem? Não faço a menor ideia, vovô. A porta da morte. Que isso, mano? O fim da linha de toda a vida. Eu pensava que fosse só uma lenda. Como você sabe, todas as portas são energizadas pelas almas. Talvez, com uma quantidade monumental de energia, de até mesmo para abrir esta aqui. Infelizmente, a alma que eu roubei de você não foi o suficiente. Creio que nossos destinos estejam interligados agora, jovem. Agora que sua tarefa não foi concluída, sua morte se tornou algo inevitável. Sem a alma que agora resiste atrás desta porta, você está preso. Assim como eu. Ainda assim, a sorte ainda pode sorrir para nós. Essas terras malditas ficam ocultas para os ceifadores, de certa forma, intocadas pelas leis da natureza. As criaturas aqui conseguem viver muito além da sua longevidade, ficando ainda maiores e mais poderosas. Conheço três seres nestas ilhas, cuja energia da alma combinada poderia nos permitir abrir essa porta. Ao norte, vive uma bruxa velha, obcecada em escapar das garras da morte. Além da floresta ao leste, um rei autoproclamado governa as ruínas de uma catedral inundada. E acima da montanha, ao oeste, vive uma fera de incontáveis anos, primitiva e terrível, sem desejos e impulsos. Sinto muitíssimo por ter colocado você nessa, jovem. Mas com minha idade avançada, meu corpo está cansado. O seu caminho é só seu agora. Aventure-se por essas terras e ceife as almas gigantes. Ou escolha a inércia e sofra o mesmo destino de um velho tolo como eu. E eu não quero inércia não, irmão. Eu vou atrás do soco. Eu quero chute na bunda, porrada. Precisa de orientação para onde seguir em seguida? Seguir em seguida? Sugiro que vá para o norte. Lá vive uma bruxa velha, obcecada em escapar da morte. Tudo bem, meu jovem. Tá bom, idoso. Tão ligado, irmão. Então vambora. Eu vou achar as almas dos gigantes e escapar daqui com vida. Tchau. Tchau. Tchau.